Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser, homens. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por meu morrido, em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido, em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, Aleluia!